Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos pra contar Abandona esse Deus e morra Mas não adoro pelo que ele faz, não pelo seus bens materiais Mas eu adoro pelo que ele é, eu sou dele e tudo é dele Jó, você não tem motivos perder os seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A ele a glória A ele a honra E o louco Aleluia Você já tá vendo, tô vendo Jó, como pode ainda adorar Se não tem motivos pra contar Abandona esse Deus e morre Mas não adoro pelo que ele faz, não pelo seus bens materiais Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele e tudo é dele Jó, você não tem motivos perder os seus bens, seus filhos, seus amigos E o que você vai fazer? Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A ele a glória A ele a honra Bendito seja o nome do Senhor 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 Bendito seja o nome do Senhor